Estamos de volta para o último episódio do Modo Carreira com a Juventus. Sim, é isso mesmo que você leu no título, acabou a nossa jornada. Mas como assim acabou? Eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. Infelizmente a gente sabe que a EA costuma fazer seus jogos bem bugados, né pessoal? E foi isso que aconteceu. Infelizmente o jogo bugou sinistramente e a gente não consegue mais jogar as partidas. Mas se tem alguém que não vacila com o consumidor é o OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, exatamente. OneFootball nunca vai te deixar na mão, caras. Basta você baixar e colocar os times que você quer seguir, você vai ficar por dentro de todas as notícias, transferências, partidas em tempo real para você acompanhar por texto. E se você quiser acompanhar partidas realmente com imagens e narração, você tem a oportunidade de acompanhar a Bundesliga totalmente gratuita, sim. Você pode assistir a Bundesliga de graça, exatamente, cara. Narração, se você quiser acompanhar a narração, a imagem realmente, sim. É literalmente como se fosse uma partida na televisão, você pode assistir a Bundesliga. E tudo isso sem apagar absolutamente nada. É só você baixar o OneFootball. Tem o link do comentário fixado e na descrição, baixa pelo link. É importante você baixar pelo link caso você não tenha o OneFootball. E você ajuda muito o canal. E agradecer também aos membros, ao Vinícius, ao Eduardo, ao Alan Rodrigues, ao Luiz Eduardo, ao José Augusto, ao Cuquinhas e ao Iagas. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser virar membro e aparecer nos vídeos aí, fique à vontade, tá? Um salve a todos os membros. Muito obrigado pelo apoio de coração. E um salve também para os novos seguidores do Instagram. Então, se você quiser aparecer aqui de graça, sem pagar absolutamente nada para ser membro, é só você me seguir no Instagram. Um salve a todos os novos seguidores. Você aparece aí na tela como está aparecendo, beleza? Enfim, caras, vamos para o vídeo. É um vídeo bem triste. Eu vou estar bem desanimado. Vocês vão ver quando der o problema. E eu vou cortar basicamente bastante coisa. Eu nem vou mostrar a partida que eu fiz com a Lazio, que foi desastrada. A gente tomou 4x0, tá? Eu nem vou mostrar os melhores momentos, porque a partir de agora é como começa a bugar. Cara, isso não tem o menor sentido, velho. Não, como assim? Eu não tenho jogadores em forma? Que isso, cara? Está todo mundo descansado. Os dois times, todo mundo em forma. Por que eu não posso jogar? Bom, pessoal, acabou bugando a série. Já era, pessoal. Infelizmente, não tem o que fazer. Eu fiz de tudo. Eu tirei todos os mods que eu estou usando. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui no menu inicial, está aqui escrito que a nossa próxima partida é contra o Porto. Eu acho que esse é o bug, tá, pessoal? A gente não tem como enfrentar o Porto. O nosso próximo adversário é o Sevilha. Acho que é esse o problema. Ou seja, os times que o jogo pensa que a gente vai enfrentar não tem nada a ver realmente com os times que a gente vai enfrentar. Então, cara, está tudo bugado. Infelizmente, bugou bonito. Então, o que acontece, pessoal? Na hora que a gente clica aqui para jogar, parece que a gente pode desistir e tal. O que a gente poderia fazer é simular essa partida, mas na hora que chegar nas próximas, vai continuar bugado. Quer ver? Simulou essa partida aqui. Não importa qual seja o resultado. O próximo jogo da Champions, olha o que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou simular esses dias só para a gente chegar no próximo jogo da Champions. Infelizmente, bugou, pessoal. Bugou. Quer ver? Chegamos aqui no próximo jogo da Champions. A gente vai clicar aqui. Jogar partida. Seu próximo adversário não tem jogadores suficientes para atuar na partida seguinte. Isso significa que seu adversário perderá por WO. Você terá uma vitória por 3x0. É, galera. Já era. Infelizmente, já era o nosso save. Ele bugou bonito aqui. A gente não consegue fazer os jogos da Champions League. Então, é. Fazer o quê? Caras, eu já até gravei a despedida do vídeo e tal. E eu falei, bom, para não deixar sem nada, o que eu vou fazer? Eu vou simular a temporada toda e ver o que acontece, quem sai campeão aí. É, pelo menos encerrar a série, né? Com campeão e tal. Então, eu vou simular aqui, pessoal. E torcer para o nosso time ser campeão de alguma coisa. Infelizmente, não dá para jogar porque dá esse bug aí de que o time não tem elenco nem o adversário, infelizmente. E a Electronic Arts resolveu dar o título de melhor do mundo para o Mbappé. Para mim, muito injusto. Muito injusto. Wirtz e Adam Lozek eram os favoritos, juntamente com o Diaby. Tinha que ser um dos três para ser o melhor do mundo. Agora, o Mbappé não ganhou a Champions nem nada. A gente foi campeão da Bundesliga e campeão da UEFA Champions League. Então, para mim, totalmente errado esse título de melhor do mundo para o Mbappé. Caras, a gente teria um dos jogos mais legais de toda a história do canal. A gente ia pegar o nosso ex-clube, o Bayer Leverkusen, nas oitavas de final. Caras, infelizmente, bugou de uma maneira sinistra, cara. Eu não sei o que fazer. Bom, pessoal, nem me preocupei em ler mensagem. Eu só simulei. Eu estou bem chateado, mas vamos ver aqui. Juventus, campeão do campeonato italiano. O nosso time simulou e foi campeão. Legal. Vamos ganhar a Supercopa da Itália. Foi a gente, né? A gente jogou esse jogo 3-1 contra o Milan. Na Copa da Itália, deu Milan para cima da Juventus. Da hora. Supercopa da UEFA, deu Bayer Leverkusen para cima da Inter de Milão. Parabéns ao Bayer Leverkusen. Mais um título para o nosso ex-clube. UEFA Champions League. Meu Deus. Manchester City campeão, hein? Manchester City campeão da UEFA Champions League em cima do Paris Saint-Germain. Que final mais chato. Sacanagem. A gente perdeu para o Bayer Leverkusen 4-2. Depois o Bayer Leverkusen chegou... Ah, perdeu para o PSG nos pênaltis, hein? Triste demais, cara. Triste demais. E o City ganhou 5x4 nos pênaltis e foi o campeão da UEFA Champions League. É, ninguém liga. UEFA Europa League. Vamos dar uma olhada na UEFA Europa League. Tottenham foi campeão. Parabéns ao Tottenham. Conferência League. O campeão foi o Lyon. Ganhou 4x3 do Marítimo. Legal nos pênaltis. E é isso. Vamos olhar as outras ligas, né, pessoal? Bundesliga. Será que o Bayer Leverkusen... Ah, nossa. O Bayer Leverkusen ficou em quarto com 59 pontos. Campanha... Pelo menos está na Champions de novo, né? Uma campanha razoávelzinha ali. Vamos dar uma olhada agora na próxima liga aqui. A liga, o campeão foi... Caras, eu estou muito chateado, velho. Porque todo o nosso trabalho foi jogado no lixo depois desse bug, né, cara? Ah, PSG... É, vamos olhar rapidão aqui. Depois, pelo menos, a gente vai descobrir como que está o time do Bayer Leverkusen, né? A gente vai olhar como está o time do Bayer Leverkusen e assim por diante, tá? Eu só estou passando rapidão aqui as principais ligas. E é isso aí. Deixa eu mostrar aqui o elenco do time da Juventus, os maiores overais. Passar rapidão, tá? Delete evoluiu 4, Vlahovic evoluiu 3. Enfim, é um time maço, né, cara? É um time maço aí. Caras, eu queria muito ter jogado com esse time, mas infelizmente não rolou. Nossa, o Givardial, mano. 36 de overall, que absurdo. Chegou o Givardial. Enfim. Vamos olhar aqui só agora as estatísticas, cara. Estatísticas. Vamos ver aqui. Mas ali foi o que fez mais jogos. O que fez mais gols, provavelmente, foi o Kiesa. 25 gols. 25 gols. E mais assistentes também foi o Kiesa. 12 gols. Foi o melhor jogador do nosso time na temporada, né? O jogador mais valioso é o Vlahovic, 150 milhões. Depois vem o Deligte e o Kiesa, tá? E o Givardial valorizou bastante. Vamos dar uma olhada como tá o time do Bayer Leverkusen, pessoal. Só pra ver os jogadores que evoluíram. O Bilo chegou em 86. Madueke em 92. O Asli tá com 70. Eu não lembro. O Cash em 83. Ó, o Konaté. Eles contrataram o Konaté em 84. Nouri em 84. O Indombele em 84. Saliba em 85. O Reuskis contrataram a Daigete em 81. Nets em 79. O Hadetsk em 86. Legal. O Frimpong em 85. Diab em 90. O Adrien a gente não sabe, mas não importa. Wirtz em 91. Esse carinha aqui em 70. 73. O Fanás em 66. Lacroa em 85. Augi em 80. O Maier em 82. O Tial em 78. O Brasovic. Ó, contrataram o Brasovic em 84. Zacario em 86. Velasco em 82. Diego Carlos. Contrataram mais um zagueiro. Diego Carlos em 83. Adan Lozek em 90. Ele mereceu o seu melhor do mundo. Ele ou o Wirtz, mas enfim. Tavares em 80. Alvarado em 79. Valência em 67. Esse carinha aqui eu nem lembro. Ó, o Klein, mano. O Klein chegou a 79. Voluiu pra caramba, hein, Klein. Voluiu pra caramba, hein. Pra mim, o Adan Lozek ou o Wirtz ou o Diaby tinha que ser o melhor do mundo. Mas o jogo deu pra embapê, porque ele é tendencioso. Enfim, cara. Final melancólico. Final triste da série, porque bugou bonito. Mas fazer o que, né, cara? Nossa, que time massa, hein, mano. E isso é porque eu nem joguei. Imagina eu jogando com esses caras escolhendo os treinos do certinho. Que time que a gente ia montar. Enfim, é a primeira vez que isso me acontece. Estou mega chateado. Sério. Muito chateado mesmo. Me desculpem. Ai, que tristeza. Caramba, os lobos lá em 85. Que time massa a gente tinha, né? É uma pena. Mas a nossa jornada não acabou no FIFA 22. Nós temos outros times que poderemos jogar. Então nós vamos começar uma nova jornada. Um novo save. Porque aí não vai bugar, que eu tenho certeza, tá? Aí eu posso instalar os mods, porque aí o save é novo. Tudo certinho, tá? Então comenta aí o que a gente pode fazer. Que nova jornada a gente pode começar depois desse modo carreira bem triste. Tava muito promissor, né, cara? Mas infelizmente não rolou. Muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Até mais. Fiquem bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho